Inaugurado no verão de 2015, após obras de recuperação, o Passo de Giela, em Arcos de Valdevez, já recebeu até agora cerca de 10 mil visitantes. Situado na margem esquerda do rio Vez, está classificado como Monumento Nacional desde 1910. O que estamos na presença é daquilo que eu reputo de mais importante no Conselho de Arcos de Valdevez, que é a questão do património. Um património como está aqui à nossa vista, que é o património construído e a recuperação e a valorização deste que era um castelo que está ligado à Fundação da Nacionalidade Portuguesa e que também tem a história, toda a carga da imagem e daquilo que nós queremos projetar de Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez. E, portanto, com o Recontro de Valdevez em 1941. E sem dúvida alguma que isso levou a que aumente a atratividade do nosso Conselho por força das visitas que decorrem aqui. Outra das maiores atrações de Arcos de Valdevez é a gastronomia e os famosos vinhos verdes. No fim de semana, a carne da caixena foi o produto em destaque nos restaurantes do Conselho. Isto é importante para a região, é importante para os produtores, porque vem escoar dos animais, é muito importante, não é? E é um bom incentivo. Não tem segredo algum. Ela já se é boa no origem, não é? Depois é só a questão de cortar a carne, sal, grilhar e está pronto a servir. É dos pratos mais simples de fazer. Nós, este fim de semana, aquilo que pretendemos promover é a boa vida. Essencialmente a forma como, num sítio maravilhoso, perto, que é muito perto, é menos de uma hora do Porto, a pouco mais de 30 minutos de Braga, como é que não nos podemos vir a bancar num restaurante, comer produtos tradicionais, excelentes produtos tradicionais. A carne da caixena, como sabem, é de uma raça de vaques que tem uma denominação de origem protegida, portanto é a excelência da carne que está à mesa. A excelência dos produtos, como o feijão terrestre, como sabem, integra também o catálogo do Slow Food, um catálogo internacional, e tudo isto regado com um bom vinho verde. A carne da caixena é um produto endógeno proveniente de animais de raça caixena e que não se encontra à venda em todas as superfícies comerciais. A carne da caixena é um produto endói em todas as superfícies comerciais.